Música Vamos lá, falar com esse povo O cara tá com saudade desse povo Primeiro deixar esse cabelo mais volumoso né Porque senão vocês fecham o vídeo Brincadeira Música Música Stand up Tava tendo agora uma nostalgia de Jessie J Ouvindo o álbum, o primeiro álbum dela Gente, eu adorava ouvir aquelas músicas Na verdade eu ainda gosto Do jeitinho que Jesus ensinou pra fazer E é sério Oi meus amores, tudo bem? Tô de volta pra falar de cabelo, minha gente Eba, que saudade que eu tava de vocês Tudo bem por aí? Tô ótima Muito obrigada por perguntar Vocês são muito educados Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo muito, muito legal E muito especial Na verdade nós estamos em mais um daqueles updates De vídeos super antigos E super com a qualidade duvidosa Acho que é a palavra E eu tô aqui pra ensinar pra vocês Pra mostrar pra vocês o passo a passo Diferente do vídeo antigo Da hidratação de cenoura com beterraba Que é um dos vídeos que tem mais acesso no meu canal Porque realmente é uma coisa incrível essa hidratação E eu quero lembrar que essa hidratação não é necessariamente pra quem tem caixinhos na cabeça Se você tiver cabelo liso, alisado, em transição, tanto faz É uma super opção porque não tem nada de óleo na hidratação É hidratação, reposição de vitamina no cabelo Pode apostar que você vai gostar É muito simples de fazer Você vai precisar de meia beterraba e meia cenoura Na verdade essa quantidade ainda é muito Um terço de uma beterraba e um terço de uma cenoura já é o suficiente Eu fiz com meia beterraba, meia cenoura e sobra bastante suco Você também vai precisar de um pouquinho de água filtrada Três dedos mais ou menos é o suficiente Caso depois você não esteja conseguindo bater os ingredientes no liquidificador Você acrescenta mais um pouquinho de água Vocês vão ver isso daqui a pouco Você vai pegar a cenoura e a beterraba e descascar a metade que você vai cortar Depois é só picar em cubinhos bem pequenos Ou nem tão pequenos, mas é só picar em cubinhos e colocar tudo no liquidificador E pronto! Agora é só você colocar a beterraba e a cenoura picada no liquidificador Acrescentar água e bater por alguns minutos Como eu disse pra vocês, se tiver muito difícil de bater Você acrescenta mais um pouquinho de água filtrada Separe o recipiente e coloque um paninho em cima dele Você vai colocar o pano de prato ou uma camiseta Ou algum pano pra filtrar esse suco e tirar realmente só o líquido Assim Depois você vai escolher uma máscara que você gosta Pra usar como base e pra dar uma textura pra esse líquido e ficar mais fácil de aplicar Eu usei uma máscara da Luna Blue e vou deixar o nome na descrição desse vídeo Tá bom? Com a quantidade de máscara que você já aplicaria normalmente Você vai misturando um pouquinho desse suco Até se tornar uma pastinha homogênea e com uma consistência legal Não precisa ficar muito dura Quanto mais molinha você conseguir deixar melhor Mas também não pode ficar líquida demais Se não fica chato de aplicar Não que não funcione Funciona Mas fica ruim de aplicar Sabe? E pronto minha gente Agora é só aplicar no cabelo do jeito que vocês já sabem Pra lavar o cabelo eu usei esse shampoo da Pantene Cachos Definidos Eu comecei a usar por causa do Canal Top E eu tô amando essa linha Tá sendo realmente incrível Eu finalizei com creme pra pentear também Depois Mas eu já explico isso pra vocês E depois Tirei o excesso de água com a toalha E apliquei o produto mexa por mexa E luvando Como vocês já sabem fazer, não é? E aí você vai deixar agir por 30 minutos Na toca de autoaquecimento Vai ouvir música Vai ler um livro Vai estudar Colocar as coisas em dia Você vai ter 30 minutinhos aí Sobrando Algumas coisas são importantes de ser faladas nesse vídeo Como eu já disse Essa hidratação não é só pra quem tem cabelo cacheado Quem tem cabelo liso Alisado Crespo Ondulado Todo mundo pode fazer Porque ela não tem óleo nenhum Ou seja, não vai pesar em cabelo nenhum Desde que a máscara que você use Já não pese no seu cabelo E vai repor vitaminas É riquíssimo em vitaminas esse suco Do seu cabelo Vai deixar um aspecto de hidratação por vários dias Inclusive A questão de vários dias Eu estou no day after, minha gente Pois é, estou no day after Hoje eu fiz uma rápida revitalização Com esse creme Diluído em água na palma da mão Colocando em algumas partes que estavam menos definidas E só Eu levei acho que 10 minutos pra que ele secasse novamente E eu gravasse esse vídeo pra vocês E meu cabelo tá assim Eu acho que tá mega brilhoso Com cachos super definidos Gente, e vocês? Tá super macio também Eu acho que vai durar mais uns 2 dias facilmente Loiras não precisam se preocupar Porque ele não mancha o seu cabelo Na verdade Sabe aquele shampoo roxo que você já usa? Como eu não uso Eu ouço algumas pessoas reclamando Que se você usar muito, resseca Essa hidratação é uma ótima opção Pra te ajudar a matificar o loiro Isso mesmo, minha gente Porque é roxinho E eu ouvi isso de mais de uma leitora Que fez essa hidratação Há algum tempo atrás Quando eu postei no canal Então não se preocupe Não vai manchar o seu cabelo Tá? Pode ficar tranquila E pode ajudar você a matificar um loiro também Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Meus amores Compartilhem com as suas amigas Porque vai ajudá-las a fazer hidratações E é tão simples, não é? Quer saber uma dica também? Bebe o outro suco que sobrou Porque faz muito bem pra saúde Quando eu gravei esse vídeo pela primeira vez Eu disse que eu odiava o cheiro de cenoura com beterraba Na verdade, da beterraba E eu realmente odiava Hoje eu acho super suportável De tanto fazer essa hidratação no meu cabelo Até bebo suco se necessário, sim Se necessário Por hoje é isso, minha gente Espero muito que vocês tenham gostado Me perdoem a minha ausência Eu estou me organizando para voltar com vocês Segundas e quintas E impreterivelmente E vídeos extras durante a semana Mas tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Tudo está se ajeitando por aqui E eu não vou deixar vocês Eu sinto muito... Olha, vocês reclamam comigo que eu não tô vindo Mas pode ter certeza Que eu sinto muito mais saudade de vocês Do que vocês de mim Tá bom? Inscreva-se no canal Para receber mais novidades No seu feed do YouTube E no seu e-mail Por favor Isso me ajuda muito também Clique em gostei aqui embaixo Para me dizer o que você achou E ajudar na divulgação desse vídeo Porque mais pessoas veem que você gostou E mais pessoas assistem esse vídeo Tá bom? Combinado assim Um super beijo, meus amores Deus abençoe muito vocês E até a próxima Tchau